Eu marquei pelo cheiro, aí quando cheira eu marco lá mais um das mentiras, tá bom, Bela? Ô, Bela! Belinha! Belinha não, Belinha não, é Bela! Que é isso, mano? Você me chamando de Belinha? Eu sou Bela! Eu sou Bela! Bela, moça bonita! Bela, que eu gosto de que a gente me chama. Eu gosto de que a gente me chama de Bela, você me chama de Bela? Ela é assim na Mantique, ela é minha mãe de Coríni, Alecão! Ela é a palavra dela, não é Bela! Não sou sei nesse nome de Bela? Quem será que eu que te nome Nela de Bela? Eu acho que é a Tiê Nrou. Tiê Nuno são pelo Nela de Belo, não foi? Não lembro? Eu acho muito que a gente se chama ali, não foi? Já viu muito lindo porque ela não acha muito bonita Encheu a nossa frase de alegria Feliz